e galera tem muita gente comprando smartphone de fora do Brasil e se dando muito mal viu porque porque tem muito smartphone que tá vindo principalmente desses sites chineses aí cara que tá vindo com problema e depois de uma semana que você começa a usar os smartphones estão desligando tá então assim se você vai comprar smartphone fora do Brasil galera comprando uma loja confiável loja de boa reputação e loja onde principalmente muitos brasileiros já compraram tem muito smartphone que é recondicionado que chama refurbish só que os caras não botam assim no anúncio do smartphone você acha que é novo mas não é né então isso daí tá sendo um problemão e assim que você vai comprar um smartphone de nova geração galera e o smartphone simplesmente desligar e parar de funcionar você vai fazer o que nem assistência técnica às vezes no Brasil tem condições de mexer no seu aparelho porque não tem peça de reposição por isso que quem compra celular hoje fora e quem compra celular na gringa pessoal tem que tomar muito cuidado muito cuidado cara eu sempre indico para galera que vai comprar smartphone principalmente a sua ferramenta de trabalho se você não vai querer gastar dinheiro com isso de novo compra no Brasil pessoal às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais mas pelo menos comprar no Brasil eu sempre deixo o link aí na descrição de bons smartphones também para galera poder tá acessando mas se você não conhece loja boa na gringa anúncio bom na gringa não pega só pega na gringa de loja que você confia porque só de frete pessoal de você mandar de volta esse aparelho ficar esperando receber é reembolso cara é uma complicação gigantesca e muita gente se lascando porque chega que o smartphone uma semana depois para de funcionar então toma muito cuidado tá vai comprar na gringa só pega em site que tem boa reputação que tem boa avaliação que já tá mandando para o Brasil e a galera tá recebendo porque muitas vezes você não sabe que o smartphone não é novo porque vem lacrado certinho bonitinho só que não é novo não é zerado então tem que tomar muito cuidado aí com esses smartphones mexidos que estão chegando aqui no Brasil galera isso é importantíssimo tá principalmente para quem gosta de comprar muito em site chinês aí para economizar cara não pega site que não tem uma reputação realmente valiosa e principalmente site que não você não tem a feedback né e tem que pegar sempre nas lojas que tem bom feedback para quem vai comprar smartphone galera que caso contrário pega aqui no Brasil mesmo você vai fugir de todos esses riscos e vai ter garantia o problema de comprar fora que você não tem garantia muitas marcas né E aí e essa é uma questão então vai comprar smartphone dá uma chocada nisso daí para você não ter prejuízo muita gente tendo prejuízo trazendo smartphone de fora aí sem garantia smartphone novo que não tem peça para vender de reposição tem nada então tem que tomar e aí